Prepare-se, a partir de agora, você vai entrar no mundo da dança. Uma mistura de ritmos, carisma, simpatia e muita beleza. Renasça a cada dia. Vem aí, vem aí, grupo. Flow de Lótus. Flow de Lótus. Uh, uh, arrocha a mamãe. One, two, three, four. Muito boa, hein? Vem com o jogante. Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela, é ela, é ela. Inteligente é ela, sarada que é ela, quem mente dança é ela, quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, é ela, é ela. É o Jorginho que lança a sensação. É o Jorginho que lança a sensação, lança a nova moda do baile, pras meninas requebrarem até o chão. Começa aquele mero combate, aqui mostrar que dança de verdade. Vai partir pra segunda fase, sensualização do atidão, com corpo e violão. Vai partir pra princesinha, pras princesinha, pras princesinha, pras patricinha, pras donzelas de favela. As patricinha dá uma rebolada, na sequência dá para empinar. E as favelas da Jequela, vejo os moleque do porrela A Patricinha da Marrebolada, na sequência da Marrefinada E as favelas da Jequela, vejo os moleque do porrela A Patricinha da Marrebolada E as favelas da Jequela A Patricinha da Marrebolada, na sequência da Marrebolada 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 Vai, vai, vai Vai na domiga O qual que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra mãe Pega na cabeça Vai na domiga Ela não vai Vai na domiga Ela não vai Vai, vai Todo mundo segura no seu tchan Vai, vai Segura o chan, 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 segura o chan, amarro o chan, segura o chan, 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 chan. E seu gera samba arrebentando no pedaço, joga lá no brilho, mete em cima, mete em cima. Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, amarra o tchan Joga a bolsinha, joga a bolsinha De ladinho me olhou Um sorriso que me deu calor Ela é quente e sensual Por favor, me belisca Tô passando mal essa menina Que deixa louco Vou me perdendo bem no seu jogo Me chamou pra bailar de um jeito envolvente Com essa mistura de ritmo Quente olho no olho, corpo no corpo Estou ficando louco É bola pra mim, seduzindo com maldade no olhar Que o pretinho quer te devorar Desliza em mim, com teu corpo E me faz delirar Louquinha com o dedinho na boca E desse jeito não para, não para, não para Para, não para, não para, não para, para Deixe um pouco mais Música Aponente, bravo! 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 Eu tô pronta pra descer do saldo, o cabelo já tá bagunçado Tô meio rebolado, merece aplauso Ai, 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 eu imaginando a gente num transo de um beijo quente Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar Olha como eu amo dançar, o meu corpo não quer mais parar Rebola, rebola, rebola Alucino no seu reggaeton, vou descendo com o dedo na boca Tô louca, tô louca Arrasando, calzando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Arrasando, calzando, pulando, dançando Tô querendo amor, tô querendo amar E aí, é Kevin Jorgin novamente É um novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro ato, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack Ciroc Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar pra me bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar pra me bater E quero ver o bumbum mexer Uê, uê Uê, uê Uê, uê Música Meu boy Eu sou meu boy Música Meu boy faz questão de me fazer Sem cheiro especial Igual o meu boy na pista Eu tô ligada, não tem igual Ele é gostoso E tem um olhar periculoso Mas com a nega aqui Ele fica dengoso E é por isso que eu sou sua mulher É, é, ele quer E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigo ousado Ele me pega bolado, ele é o brabo dos brabos E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigo ousado Ele me pega, ele é o brabo Meu boy Meu boy Meu boy Ele me pega bolado, ele é o brabo dos brabos Meu boy Meu boy Ele me pega bolado, ele é o brabo dos brabos Meu boy, meu boy Rapaz A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um ferigo, sai beijando de pouca em pouca A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um ferigo, sai beijando de pouca em pouca Com a garrafa de uísca Santinha, com uma vodka na boca Santinha Já acabou a bebida Santinha, rapaz, teste emquela Com a garrafa de uísca Santinha, com a garrafa de uísca Santinha Já acabou a bebida Santinha, rapaz, teste emquela Desce, 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 desce Desce, 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 des Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrazar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrazar, ela fica maluca Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Ei, é o bonde do Teitei Ela não precisa de play Porque já vive no automático Pensa que eu não sei Mas como tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico Já disse que amei Got me I know you're at the table I have a six pack In the pool Getting money Diva's getting money If you ain't getting money Think you ain't got nothing for me Tell me something Where your balls Where your balls I am so hungry Ben I've been going to say I'm so hungry